e aqui o quanto caso bom ainda o que aconteceu nessa festa foi boa o que aconteceu é trouxe pouca pinga é então bebeu um pouco boiada boa experiente e eu vi lá do do cartaz essa boiada do cartaz da festa caso de boi de vazante boiada experiente tem alguns aqui que estão aprendendo a carregar e gosta de junta mas não mais a maioria igual carreiro a carreira gosta de tomar uma cachaça e uma cervejinha e não veio tão precavido igual as festas anteriores muitas pessoas prestigiando o evento ooooh homem eu sei eu não sei se eu não sei eu não sei O que é isso? Sempre tem uns imprevistos, mas isso que faz parte da festa, é contorná-los e seguir em frente. Crianças andando. Crianças andando. Crianças andando. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Obrigado.